DJ Pablo Mg, o rei do grave. Só pra testar a voz, só pra testar a voz. Só quem terminou o namoro, vai concordar comigo. Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo. Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo. Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo. Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo. Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo. Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo. Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo. Namorando eu sou um anjo, solteiro eu sou um perigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri